Quando eu uso desmi ou osmose? Para quem não sabe, desmineralizador. É um plus aí de um abrandador, onde vão ser dois, certo? Cada um com a sua função, a unicatiônico e a osmose reversa. Quando que tu usa? Onde é que tu vê o cenário de aplicação um ou outro? Então, tudo se origi... Exatamente isso. Exatamente isso. E se dá origem na água de alimentação. A água de alimentação vai te mostrar qual vai ser o impacto dela dentro do equipamento. E isso vai exigir tomar uma decisão de como resolver esse problema. Vamos falar de desmi e vamos falar de osmose. Quando optar por ele? Custo e benefício. Ambos têm uma característica muito equivalente em questão de entrega de qualidade de água. Eles vão te entregar águas muito similares. Com relação à osmose, ela também tem retenção de parte orgânica. Na desmi já não. A desmi se atém mais a questões químicas. Então, ela vai retirar todos os sais. Vai ficar retido na desmi. E no caso da osmose, além disso, se você tiver um vírus, uma bactéria, ele vai ficar retido na osmose também. Só que são ações diferentes. No caso do desmi, você faz uma retenção química por carga iônica. Certo? Então, faz uma troca. Faz a retenção dos cátions e a retenção dos ânions em cada uma das colunas. Certo? No caso da osmose reversa, é uma retenção mecânica. Ela é um filtro. Então, só que ela tem microporos, onde você vai injetar essa água em alta pressão. E a água é um fluido. Então, ela consegue passar. Porém, os sais não conseguem passar. Certo? A desmi, ela vai ter os consumíveis. Que no caso, você vai ter que ter um ciclo de regeneração. Então, você vai passar esses sais, vão ficar retidos ali. E vamos supor, a cada 24 horas, você vai ter que fazer uma regeneração. Onde você vai passar uma solução de ácido clorídrico na cationica. E de hidróxido de sódio na aniônica. Certo? Para deixar ela apta a fazer a retenção novamente. Então, você tem esse consumível. Isso te gera que você vai ter que ter um químico responsável. Isso te gera que você vai ter que ter as licenças. Então, você precisa ter licença da Polícia Federal. Licença da Polícia Civil. E você vai gerar um influente também. Do resultado desse tratamento. No caso da osmose, você não tem essa questão. O máximo que vai acontecer, você vai ter um anti-incrustrante. Para ajudar a ter uma vida mais longa. Uma vida útil prolongada dessa osmose. Só que você tem uma outra questão. Que você perde, entre aspas, 30% a 35% da água que entra nela. Como assim? Uma osmose, para gerar 10 metros cúbicos. Ela vai precisar de 13 a 13 metros cúbicos e meio de água. E esses outros 3 metros cúbicos a 3 metros cúbicos e meio. Que vão sair ali descartados. Eles vão sair ricos com esses sais que ficaram retidos na osmose. Então, você tem que ter um fim para essa água menos nobre. Você pode reaproveitar? Pode. Mas vai ter que ser um fim menos nobre. Não vai poder usar em um processo dentro da indústria que seja fino. Vamos dizer assim. Então, pode utilizar no banheiro. Pode utilizar para fazer, regar um jardim. Ou para algum outro processo que não te gere nenhum malefício. E uma coisa muito legal, que hoje... O que tem acontecido? Nós da ABBA temos conseguido implantar muitos sistemas de osmose no mercado. Porque antes era um sistema muito caro. Para você conseguir montar um equipamento desse, a cifra era grande. Um para cada quanto? Ah, cinco vezes uma desmine. Cinco vezes. Enquanto um desmine custa mil, uma osmose custa cinco mil reais. Exatamente. Mas aí nós vamos cair em uma discussão de custo operacional. Aí que entra. Por que você conseguiu vender essa osmose, então? Hoje por quê? Caiu de um para cinco? Hoje chega a ser um a um e meio ou no máximo dois. Tá, o máximo dobro. No máximo dobro. Tá. E o custo operacional? E o custo operacional, hoje os produtos... Hoje nós estamos vivendo uma situação de... Vivemos, graças a Deus, está chegando ao fim a questão da pandemia. E também tivemos a... Estamos passando ainda pela questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E isso tem impactado diretamente a questão dos commodities. E tanto a soda quanto o ácido clorídrico são commodities. Chegou esses produtos a ficarem 20 vezes mais caros do que normalmente eles eram. Em determinados processos, inviabilizou. Certo? E eu sei bem porque a gente não trabalha só com a parte dos equipamentos. Nós também vendemos esses commodities, né? Resumindo. Enquanto um inverte o jogo para implantar, a osmose custa mil. A desmi custa quanto a operação? Ah, vai custar mais. Hoje, dependendo da qualidade de água, vai custar bastante. Mais que o dobro? Hoje a gente tem aposentado vários bancos de desminização. E só com a economia do consumível dá payback de um ano. Não chega nem os três anos, entendeu? Tem casos de seis a oito meses. Totalmente voltado a custo operacional. Custo operacional. Eficiência, os dois são eficientes, entendeu? Está falando do ponto de vista de entrar água na caldeira. O resultado dentro da caldeira. Exatamente. Nós estamos discutindo a operação do tratamento de água. Isso. E hoje o mercado está absorvendo esses equipamentos com facilidade. Por quê? Entra naquilo que eu falei no começo da conversa. O processo tem que ser eficiente. E quando você tem um equipamento desse que não permite que entre a sujeira dentro da caldeira para depois você ter o trabalho de tirá-la de dentro e não permitir que ela gere malefício durante essa questão aí, ele também tem os custos agregados. Por quê? Porque para tirar lá de dentro a gente tem que fazer um ciclo desconcentrativo, que vão ser as descargas da caldeira. Certo? Então você, quanto mais descarga você dá, mais água bruta está entrando. Por consequência, mais sais estão entrando também. Certo? E aí nós vamos entrar nos vilões do custo. Entrou água fria, mais combustível. Foi-se o tempo onde nos clientes, vamos supor madeireiras, que o combustível tinha que queimar, eles tinham que dar um fim naquilo ali. Ou ele virava um resíduo no pátio. Hoje em dia aquilo ali é dinheiro. É dinheiro. Muitas vezes paga a folha de funcionário e outros custos só com essa parte do combustível que eles acabam vendendo. Então, se você conseguir aumentar ali 20, 30, 40% o teu volume, é algo considerável e que viabiliza muito a questão dos equipamentos. Muito mesmo. Hoje, dificilmente quem faz conta não adquire e compra. Entendeu? Fica aí a dica, hein? Hava química. Legal. E a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, mas só para a gente ainda dar ponto. Quando usa um e outro, basicamente, já está claro no teu posicionamento que elas dão o mesmo resultado sobre a qualidade da água. Sim. Mas a gente só vai usar um ou outro quando um sistema ainda, que está antes dele, ainda não venceu. Para deixar os parâmetros conforme a tabela que nós mostramos. Sim. Então, exemplo. Vou falar do meu conhecimento. Quando a gente tem um problema decílico que a brandadora esquece, eu vou ter que partir para um outro caminho. Sim. Nesse caso, nós vamos ir para esses tipos de equipamento, correto? Positivo. Positivo.